Bem-vindo dezembro! Existe um novo mês que lhe bate a porta e quer entrar para fazer diferente. Vem dezembro! Bem-vindo! Seja dezembro, mês da alegria, amor e paz, pois nasceu o menino Jesus, nosso pai e salvador, que vocês tenham dias de muita felicidade e um ótimo Natal! Legenda Adriana Zanotto